E agora a gente vai falar contigo de reconhecimento do grupo Dimas, que tem anos de história e que já é consolidado como referência de qualidade e bom atendimento aqui em Santa Catarina. Quer um carro novo? Um carro usado? Então passa lá no Dimas, né? Todo mundo sabe. Mais uma vez o grupo recebeu o reconhecimento desse trabalho durante o Prêmio IMPAR. A gente vai acompanhar agora como foi. Uma empresa que começou na garagem de casa. Os fundadores, Dimas Arnoldo da Silva e Maria Lenir da Silva, começaram a venda de carros lá em 1976. Era o início de um grande negócio. Hoje são mais de 40 anos de história e a certeza de estarem no caminho certo. Tanto que o grupo Dimas possui hoje nove lojas em Santa Catarina. É sempre um prazer muito grande, uma honra receber esse prêmio. Um prêmio sério, um prêmio bem construído, bem fundamentado. E saber que os nossos clientes, os nossos amigos, a comunidade aqui da Grande Florianópolis e do estado de Santa Catarina lembrou da nossa empresa como uma opção na hora de comprar um carro. No estado, o grupo Dimas é referência na venda de veículos novos e usados. Além dos carros, o Dimas também tem uma forte atuação na venda de caminhões da marca. O diretor da empresa faz questão de ressaltar os bons números nas vendas nos últimos meses. Esse ano a gente está esperando um crescimento de 15%. Então é uma recuperação importante. A gente acredita que o mercado brasileiro deve passar dos 3 milhões de carros esse ano. E a gente vem fazendo um trabalho forte aqui de marketing na região, trabalhando muito a experiência do consumidor, para tentar cativar cada vez mais o nosso cliente e sempre acompanhar e crescer mais do que o mercado está crescendo. O prêmio IMPAR reconheceu o grupo Dimas como revenda de automóveis, como a empresa que possui mais afinidade com o consumidor. O prêmio que este ano chega na sua 12ª edição, entregou o certificado ao Ricardo Dimas. Eu acredito que a gente está sendo lembrado como a empresa do ramo automotivo, a empresa mais lembrada e preferida na hora de comprar um carro. É reflexo disso. É reflexo também disso, desse trabalho próximo dos nossos clientes. Parabéns pelo reconhecimento.